Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um giro de notícias do Náutico envolvendo assim dois jogadores deixando o clube nessa série B de 2022 quem são esses jogadores? Eu quero comentar aqui com vocês quero falar também sobre o Jean Carlos e a proposta que ele tem para deixar o clube quais são os valores, será que tem chance dele realmente deixar a equipe e também sobre o novo contratado, o Souza, volante, voltando ao Náutico depois de quase 10 anos de ter feito uma temporada excelente pela equipe pernambucana enfim, quero dar aqui alguns detalhes sobre esse acordo Mas só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel enfim, contem com a ajuda de vocês para alcançar essa marca aqui de 36 mil inscritos falta 300 inscritos aqui no canal, então contem com a torcida do Náutico que eu sei que tem vários torcedores aqui no canal também e assim, já trouxemos diversos conteúdos da equipe do Náutico como por exemplo assim, de notícias do mercado da bola que eu vou trazer aqui nesse vídeo e também de projetos de clube empresa então se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar Passando de dar uma sequência aqui nesse vídeo eu tenho um recado muito importante para vocês da Betmaster, Casa de Apostas Esportivas patrocinadora aqui do canal que está com uma cotação bem interessante para os jogos que vai acontecer nesse final de semana você pede aqui algumas partidas no domingo pelo Campeonato Brasileiro tem aí por exemplo, Curitiba e Juventude o Curitiba jogando em casa, uma vitória pagando 2.2 tem também Corinthians e Flamengo um grande clássico do futebol brasileiro tem também Santos e Atlético Goiano uma vitória do Santos em casa pagando 2.1 a cada real apostado além também de Fortaleza e Palmeiras Cuiabá e Botafogo eu vou deixar aqui o link então na descrição da Betmaster para você começar a fazer suas apostas e lembrando, lá é super simples bem fácil de você fazer seu cadastro e também com 100% de bônus ou seja, qualquer valor acima de 50 reais que você depositar na Betmaster você vai ter esse saldo dobrado, beleza? Bom, quero falar aqui com vocês isso foi uma notícia não muito boa, né? sobre a saída de dois jogadores que era o caso do Evandro e também do Juninho Carpina dois jogadores que acertaram a sua saída do Náutico para essa atual temporada e eu quero falar aqui um pouco mais especificamente sobre cada um desses casos o entrevista ao programa Fórum Esportivo do Rádio Jornal o Executivo de Futebol, né? que é o Ari Barros que tem feito um trabalho bem interessante na frente do Náutico ele falou o seguinte sobre a saída dos dois jogadores e confirmou na última quinta-feira a saída desses atletas, tá? então, na última quarta-feira a saída dos dois jogadores onde ele falou o seguinte onde até amanhã, na quarta-feira estamos acertando a saída do Evandro e chegamos a um acordo é um atleta que a gente admira mas estamos chegando em um acordo para ele seguir a sua vida fecha aspas e o Evandro que tem assim seus 26 anos de idade atua na ponta direita na ponta esquerda atleta que surgiu muito bem com muito potencial pelo Atlético Paranaense e eu lembro que ele jogava na Udinese, lá da Itália na temporada 2016, 2017 passou um tempo no futebol europeu pelo historio Praia também de Portugal e na Áustria jogou por esses três times no futebol italiano no futebol português e na Áustria voltou ao Fluminense em 2019 e rodou bastante e só encontrou seu bom futebol no CRB na temporada passada com três gols em 28 partidas e nessa atual temporada até que tinha um número interessante pelo Náutico 27 jogos com três gols e cinco assistências o Evandro que ainda não tem um time definido onde ele vai jogar no decorrer da temporada enfim é um jogador deixando a equipe de acordo com o Ari além também ele falou sobre o Juninho Carpina ele contou que surgiu uma proposta bem interessante financeiramente para o jogador da segunda divisão do futebol do Chipre e assim o Náutico aceitou essa liberação do atleta mantendo um percentual dos seus direitos econômicos de uma negociação futura então acabou que esse valor ficou interessante para a equipe e assim o Timbu ficou com um percentual dos seus direitos econômicos ele é um atleta um pouco mais jovem tem 22 anos de idade atuou como meia central revelado nas categorias de base do Náutico mesmo ele só jogou na sua carreira até hoje pelo Náutico em 2019 foi emprestado ao América de Pernambuco então somente essa relação dele muito boa nas categorias de base e pelo profissional desse ano estava tendo bons números 19 partidas 5 gols e uma assistência também teve boa participação na base na temporada de 2020 chamando a atenção de gigantes do futebol brasileiro com 13 partidas e 8 gols marcados e você que achou da saída desses dois jogadores quem você acha que poderia chegar para suprir a saída desses atletas um meio ofensivo e também um ponta no caso do Evandro mas o assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Souza volante contratado confirmado como novo reforço do Náutico para a sequência da Série B jogador que de acordo com o Globosport.com assina até dezembro de 2023 uma notícia muito boa que assim é um jogador que tem muito potencial de fazer uma boa Série B pelo Náutico e lembrando ele já tinha feito uma boa campanha no caso pela equipe lá na temporada de 2012 ele estava emprestado pelo Palmeiras e eu diria que foi o melhor ano da sua carreira em 2012 ele fez 50 partidas pelo Náutico e 14 gols além também de 6 assistências é quase o número de um atacante essa média que ele teve mesmo jogando ele como meia central um pouco mais ofensivo não é à toa que ele foi muito bem em 2012 em 2013 ele jogou ali pelo Palmeiras no início do ano e foi para o Cruzeiro onde ganhou o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 pelo Cruzeiro depois foi jogar ali no Bahia no Santos o futebol do Japão ficou lá 3 temporadas e meia no Cerezo Osaka time muito relevante do futebol japonês na minha opinião tem uma carreira bem interessante o Souza depois jogou ali em 2019 até 2021 no time lá da Arábia Saudita e estava por último em um time dos Emirados Árabes mesmo ele jogando no futebol árabe sempre teve um desempenho bem interessante e muito dedicado por isso eu acredito que ele vai dar muito certo com a camisa do Náutico nessa última temporada ele teve 12 partidas 2 gols e 4 assistências no ano anterior pela equipe do Al-Etifak da Arábia ele fez 30 partidas 2 gols e 4 assistências contrata até dezembro de 2023 eu quero saber a sua opinião aqui torcedor do Náutico o que você achou dessa contratação na minha opinião um dos grandes reforços nessa temporada de 2022 jogador que tem seus 34 anos de idade e que até mesmo eu não descartarei essa possibilidade dele se aposentar quem sabe quando terminar esse seu contrato em dezembro de 2023 e o último assunto desse vídeo é a respeito do Jean Carlos e será que ele vai deixar a equipe para acertar com o time lá do Irã chamado Estegal acho que é essa a pronúncia time que assim já havia procurado os representantes do Jean Carlos que inclusive quem negocia com a equipe lá do Irã é o seu empresário que no início do ano eles fizeram uma proposta de algo próximo de 3 milhões e 100 mil reais naquela época o Náutico não teve nem interesse de negociar por esse valor por entender que as cifras eram muito baixas porque realmente o Jean Carlos vinha de uma fase excelente nos últimos praticamente 3 anos ele estava vivendo uma fase muito boa em 2021 ele fez 45 partidas 13 gols e 12 assistências 12 assistências então tendo uma média de quase 1 gol ou 1 assistência a cada partida a cada 2 partidas então um número excelente na temporada de 2020 ele já havia feito 49 jogos com 13 gols e 8 assistências foi um dos grandes responsáveis por aquele início arrasador do Náutico na Série B de 2021 porém o Náutico recebeu essa proposta não teve interesse esse ano se passou e até aqui o Jean Carlos não tem um número absurdo de gols igual tinha no ano anterior mas ainda uma média bem interessante 31 partidas 7 gols e 2 assistências porém essa proposta agora chegando novamente de 3 milhões e 100 mil reais de acordo com o Globo Esporte balançou ali os dirigentes do Náutico o Ali Barros também que é o diretor de futebol poderia utilizar esse dinheiro para algumas contratações do Timbu então vamos ver como vai ter o decorrer dessa história eu prometo aqui ir atualizando vocês no canal mas eu acho que é um jogador que poderia valer até mais do que esses 3 milhões de 100 mil reais claro que ele tem no caso 30 anos de idade questão do contrato até que está tranquilo tem vínculo até dezembro de 2023 mas eu quero saber a opinião de você torcedor do Náutico qual que você acha que seria um valor justo para a saída do Jean Carlos deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar nós aqui a chegar essa marca de 36 mil inscritos e aqui na tela final vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês que nós já trouxemos aqui da equipe do Náutico esse aqui é onde eu falo sobre o projeto de clube empresa como que será que os diretores do Náutico vê essa possibilidade será que poderia ter uma reforma no estádio enfim vai lá dar uma olhada nesse vídeo nesse aqui sobre sugestões de reforços que poderiam chegar no caso para o meio da temporada vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês junto com o link da Betmaster muito obrigado a todos por ter assistido até aqui e até mais valeu